Goé rapaziada, goé rapaziada, goé rapaziada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sente-se fã que é o BPM, é o BPM, é o BPM Sente-se fã que é o BPM, é o BPM, é o BPM Vai, 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 vai Vai banho, vai banho, siga até o chão Quebra, 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 quebra É porque bandido lança e vai falhar na missão Na hora que o godo come, vai tá de pé no pantão É no caque noque noque, quando toca, essa é foda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quebra, 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 quebra É porque, é porque bandido dança que vai falhar na missão Na hora que o couro come, basta de pé no plantão É nocaquimoc, quando toca, essa é foda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho